A distância não tá resolvendo Até houver doses de saudade eu tô tendo Acalma o meu coração, vem quebrar a cama, bagunçar o meu colchão Vem fazer de novo, de um jeito gostoso Aceito um reflexinho do nosso love Te viro a cabeça no meia nove, menina Eu aceito ser tua fantasia Aceito um reflexinho do nosso love Te viro a cabeça no meia nove, menina Eu aceito ser tua fantasia Vem ser minha recaída fixa Marcelo Henrique, falando de amor A distância não tá resolvendo Até houver dose de saudade eu tô tendo Acalma o meu coração, vem quebrar a cama, bagunçar o meu colchão Vem fazer de novo, de um jeito gostoso Aceito um reflexinho do nosso love Te viro a cabeça no meia nove, menina Eu aceito ser tua fantasia Aceito um reflexinho do nosso love Te viro a cabeça no meia nove, menina Eu aceito ser tua fantasia Ai, 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 ai Vem ser minha recaída fixa Eu aceito ser tua fantasia O mundo não se preparou pra gente Só sabe o que é esse amor, quem sente E quem tem do lado alguém com sorriso que para uma guerra E acorda do nada estrelando na boca um beijão de novela Eu e você, um amor a ser estudado O primeiro casal que já pisou na lua sem sair do quarto Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Marcelo Henrique O mundo não se preparou pra gente Só sabe o que é esse amor, quem sente E quem tem do lado alguém com sorriso que para uma guerra E acorda do nada estrelando na boca um beijão de novela Eu e você, um amor a ser estudado O primeiro casal que já pisou na lua sem sair do quarto Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Baby tu me apaixonou, baby tu me apaixonou Demorou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou bricou pra chegar minha hora de amar só que Deus caprichou Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marcelo Henrique Tô tentando te apagar da cabeça Fingir que você era uma alucinação Mas meu coração não Ele insiste em você ser real Joguei fora a blusa que você usava Lavei o lençol e o travesseiro que você deitava Mas não adiantou nada Demorou pra eu gostar Demorou pra me entregar E tá demorando pra esquecer você Tá demorando pra esquecer você Já lavei o lençol, lavei o travesseiro Mas toda vez que eu deito Tô lembrando do teu beijo Tô lembrando do teu beijo Demorou pra eu gostar Demorou pra me entregar E tá demorando pra esquecer você Tá demorando pra esquecer você Já lavei o lençol, lavei o travesseiro Mas toda vez que eu deito Tô lembrando do teu beijo Tô lembrando do teu beijo Marcelo Henrique Tô tentando te apagar da cabeça Fingir que você era uma alucinação Mas meu coração não Ele insiste em você ser real Joguei fora a blusa que você usava Lavei o lençol e o travesseiro que você deitava Mas não adianta Mas não adiantou nada Demorou pra eu gostar Demorou pra me entregar E tá demorando pra esquecer você Tá demorando pra esquecer você Já lavei o lençol, lavei o travesseiro Já lavei o lençol, lavei o travesseiro Mas toda vez que eu deito Tô lembrando do teu beijo Tô lembrando do teu beijo Demorou pra eu gostar Demorou pra me entregar E tá demorando pra esquecer você Já lavei o lençol, lavei o travesseiro Mas toda vez que eu deito Tô lembrando do teu beijo Tô lembrando do teu beijo Isso é Marcelo Henrique Marcelo Henrique Cantando pra você Choveu hoje aqui Eu lembrei de você No meu quarto agarrado Abraçado comigo Não consigo o edredom Se pudesse até falar Ia falar Que você faz falta aqui Que você faz falta aqui Não consigo esconder Que você me mudou por completo E me fez reviver Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor Seu amor me transformou Sou vivo de aqui Eu lembrei de você Eu lembrei de você No meu quarto agarrado Abraçado comigo Abraçado comigo Não consigo esconder E você me esconder E você me mudou por completo E me fez reviver Foi você que me mudou Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor Foi você que me mudou Foi você com seu amor foi você com seu amor O seu amor me transformou O seu amor me transformou O seu amor me transformou Marcelo Henrique Não avancei, perigo constante Bem que avisaram, mas eu duvidei Era só pra tomar uma Mas acontece que eu me empolguei Naquele cabaré diz que me arra Eu deitei, eu beijei Eu me apaixonei, o que acabou com minha vida Foi o beijo da rapariga O que destruiu a família Foi o beijo da rapariga O que acabou com minha vida Foi o beijo da rapariga O que destruiu a família Foi o beijo da rapariga Chega pra cá meu parceiro, Chicão do Piseiro Tamo junto meu amigo Marcelo Henrique Sucesso Isso é Chicão do Piseiro Não avancei, perigo constante Bem que me avisaram, mas eu duvidei Era só pra tomar uma Mas acontece que eu me empolguei Naquele cabaré diz que não Eu deitei, eu beijei Eu me apaixonei O que acabou com minha vida Foi o beijo da rapariga O que destruiu a família Foi o beijo da rapariga O que acabou com minha vida Foi o beijo da rapariga O que destruiu a família Foi o beijo da rapariga Oh, 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 oh Marcelo Henrique Não te vejo mais usando a minha blusa Não te encontro mais deitado em minha cama A melhor coisa era te ver chegar Senti teu cheiro ao me abraçar Na cama teu rosto colado ao meu Os teus carinhos que um dia me pertenceu Hoje não é meu Tive que perder, tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Tive que perder, tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Não te vejo mais usando a minha blusa Não te encontro mais deitado em minha cama A melhor coisa era te ver chegar Senti teu cheiro ao me abraçar Na cama teu rosto colado ao meu Os teus carinhos que um dia me pertenceu Hoje não é meu Tive que perder, tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Tive que perder, tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Tive que perder, tive que sofrer Tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Tive que perder, tive que sofrer Pra notar que eu amo você, amo você Tive que perder, tive que sofrer 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 Marcelo Henrique O seu próximo amor não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou Se tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Se tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo que passou Oh 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 Perdi seu carinho, perdi Seu toque não posso sentir Nunca mais terei seu perdão Assassinei meu próprio coração Foi errado, desandei, cometi um pecado No seu coração eu fiz estrago Magoei quem eu mais amei Eu tenho guardado o jeitinho da sua risada Tomando sorvete sentada naquela cadeira rasgada Do início ao fim, até depois do seu adeus O meu coração é seu Meu coração é seu Eu tenho guardado o jeitinho da sua risada Tomando sorvete sentada naquela cadeira rasgada Do início ao fim, até depois do seu adeus O meu coração é seu Pra sempre ter De coração pra coração Marcelo Henrique Perdi seu carinho, perdi Seu toque não posso sentir Nunca mais terei seu perdão Assassinei meu próprio coração Foi errado, desandei, cometi um pecado No seu coração eu fiz estrago Magoei quem eu mais amei Eu tenho guardado o jeitinho da sua risada Tomando sorvete sentada naquela cadeira rasgada Do início ao fim, até depois do seu adeus O meu coração é seu O meu coração é seu Meu coração é seu Eu tenho guardado o jeitinho da sua risada Tomando sorvete sentada naquela cadeira rasgada Do início ao fim, até depois do seu adeus O meu coração é seu Pra sempre ter Marcelo Henrique Ei, por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende Não responde Quando procura você Você ainda é legal Fala bem de mim Acho que sou tudo normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Vou pegar outro na minha frente Beijo lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beijo lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Marcelo Henrique Você ainda é legal Fala bem de mim Acho que sou tudo normal Não dá certo assim Tem que me odiar Tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe sereis Vou pegar outro na minha frente Beijo lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beijo lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Parar de ser perfeito Arruma uma treta Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Marcelo Henrique Me procura quanta carente Me procura quanta carente No dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte Se esquecer Da noite que a gente passou Eu já decidi Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procura Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando Olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo Eu vou correndo te encontrar Me procura quando tá carente No dia seguinte No dia seguinte Se esquecer Da noite que a gente passou Eu já decidi Não te quero mais aqui Tô indo em busca de um novo amor Não me procure mais Acabou Eu posso até sofrer Olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Eu vou correndo te encontrar Eu posso até sofrer Eu posso até sofrer Olhando os seus status Mas não mando mensagem pra você Meu orgulho é mais alto Eu posso até sofrer Se me bloquear Mas se você quiser um TVT Só basta me ligar Que eu vou correndo te encontrar Lembre do dia em que a gente prometeu que você era só minha e que eu era só seu Onde está você agora Foi tudo da boca pra fora Tantos planos que eu tinha pra nós dois Uma vida, uma história e agora Tanto eu te amo Será que foi da boca pra fora? Se ainda sente Algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta, bebê Se ainda sente Algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta, bebê Alô, Lucas Viança Tamo junto, meu parceiro Marcelo Henrique Lembra do dia em que a gente prometeu que você era só minha e que eu era só seu Onde está você agora Onde está você agora Foi tudo da boca pra fora Se ainda sente Algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta, bebê Se ainda sente Algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta, bebê Se ainda sente Algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta, bebê Será que está com dúvida na mente? Por isso me ligou de novo Meu coração tá dividido entre o sentimento E o beijo gostoso Ele só te quer quando convém Só te procura quando não tem mais ninguém Que sua vingança seja plena Troca ele por outro esquema Me usa Me beija Senta em mim que você vai superar É só sentar em mim que você vai superar É só sentar em mim que você vai superar Marcelo Henrique Será que está com dúvida na mente? Por isso me ligou Por isso me ligou de novo Meu coração tá dividido entre o sentimento E o beijo gostoso E o beijo gostoso Ele só te quer quando convém Só te procura quando não tem mais ninguém Só te procura quando não tem mais ninguém É só sentar em mim que você vai superar É só sentar em mim que você vai superar É só sentar em mim que você vai superar É só sentar em mim que você vai superar Fala mais alto Fala mais alto que eu não tô te ouvindo O paredão tá batendo mais alto E a saudade que tu tá sentindo Não dá pra entender O sinal tá voltando Eu só ouvi seu choro e doa Te amo, te amo Escuta o que eu vou falar Antes de te bloquear Vou desligar meu paredão Pra tu ouvir Liguei o foda-se Liguei o foda-se Vou desligar meu paredão Pra tu ouvir Liguei o foda-se Eu quero é curtir Marcelo Henrique Fala mais alto que eu não tô te ouvindo O paredão tá batendo mais alto E a saudade que tu tá sentindo Não dá pra entender O sinal tá cortando Eu só ouvi seu choro e doa Te amo, te amo Escuta o que eu vou falar Escuta o que eu vou falar Antes de te bloquear Vou desligar meu paredão Pra tu ouvir Liguei o foda-se Liguei o foda-se Eu quero é curtir Vou desligar meu paredão Pra tu ouvir Liguei o foda-se Eu quero é curtir Marcelo Henrique Marcelo Henrique O destino não quis, a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro bom meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos que agem no tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando eu percebo não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você O destino não fiz a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham que acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro bom meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagino momentos que agem no tempo Crio outra vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando eu percebo não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você Que mesmo longe seremos eu e você Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Naquelas cenas calientes Que seu irmão não te deixa ver Você seria minha donzela Baby eu vou te salvar Porque eu até faria sozinho Mas perderia a graça Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Joga a mão pro céu Que hoje você vai gritar Eu digo Oh meu Deus Tende piedade de nós Oh meu Deus Tende piedade de nós Ah, you predicted it just real You know this shit is tight Every time I'm on the mic See me on the stage Look around the crowd is hype This shit is regular man That's what my life's like Se essa vida fosse um filme Eu dava paus nessa cena Te olhava de cima pra baixo E bate a palma no cinema Você seria minha baby Final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço Essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim Que eu não consigo segurar Joga a mão pro céu Que hoje você vai gritar Eu digo Oh meu Deus Vem de piedade de nós Oh meu Deus Vem de piedade de nós Eu digo Oh meu Deus Vem de piedade de nós Oh meu Deus Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Ah, you predicted it just right You know this shit is tight Every time I'm on the mic See me on the stage Look around the crowd is hype This shit is regular man That's what my life's like Será que foi engano? A pessoa que postava superei Tá me ligando É, é outra investida Que teve sua chance Só ferrou com a minha vida Para de mandar mensagem Falando que me ama Você espiou demais Congelou nossa cama Você não me engana Você não me engana Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais sabor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Marcelo Henrique Você é o repertório mais romântico do Brasil Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Espere eu também Você só visualizou Minha mensagem de sinada Põe na minha conta mais uma madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito hein A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você beita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Espere eu também Você só visualizou Minha mensagem de sinada Põe na minha conta outra madrugada Eu fico em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito hein A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você beita aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho bonito hein A sua sorte é que eu não vivo sem Aí do nada você chega aqui E quase sem roupa invade o cobertor Cala minha boca com um beijo bom E sabe que é tudo que eu desejo amor Oh... 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 Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu. 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 Me dá o cu.